e aí galerinha do youtube bem vindo ao meu canal supercell tutoriais hoje vou ensinar vocês a como remover senha é formatar o celular tipo o celular tá com senha e fazer um ar de reset no moto g5 segue o passo a passo aí certo ó primeiramente o aparelho desligado vocês vão segurar a tecla volume menos e até com a porta os 5 segundos antes que um moto g5 certo segurou 5 segundos aí vão vir até vão navegar até a opção e covo é recorrer molde e será que selecionar com a tecla pode recorrer molde certo senão o aparelho vai reiniciar aí vai aparecer uma tela aí nenhum comando certo pessoal um pouquinho chegou aqui essa peta volume mais e não tec na tecla pós solta o aparelho deu rapidamente ó peraí que é meio complicado é pau a tecla power e volume menos entendeu e agora né pessoal na hora de pegar aqui o ip dap reset seleciona a tecla pós aí seleciona que o aparelho primeiro aqui a usida pior é com a tecla power é o aparelho vai vai ligar e agora de novo aqui ó no primeiro se vocês gostaram do vídeo inscreve no meu canal deixe seu like ativo sininho aí para receber notificações certo pessoal isso é para pedir conta google vou deixar um link aí abaixo como remover a conta google certo pessoal dá um joinha dá uma força aí que eu sempre estarei postando sempre vou tá incentivando me incentivando a postar mais vídeo pessoal ela chega nessa tela que ele demora mesmo pessoal eu vou ir até o fim e eu vou ir até o fim que vocês veem que dá tudo certo esse procedimento aqui não remova a conta google certo não remover vou deixar o link abaixo como remover a conta google depois desse vídeo aqui eu vou pôr um vou fazer um vídeo aí como remover a conta google dele certo é uma moto g5 a segurança de juros aí certo valeu